E aí, flores, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Na verdade, hoje seria um dia que eu traria o vídeo da minha festa de 20 anos, só que por motivos que fossem maiores, eu não consegui fazer minha festa, mas aí eu quis fazer alguma coisa diferente relacionada ao meu aniversário e tal. Então, como eu fiz 20 anos, 20 anos, eu resolvi falar sobre 20 coisas que eu aprendi ao decorrer desses 20 anos. São coisas, assim, aleatórias e tal, algumas são, tipo, meio clichês até, mas são coisas que a gente aprende quando a gente entra nesses 20 anos. E aí eu queria compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa que eu aprendi é que agradecer é sempre melhor. É claro que não dá pra, tipo, não reclamar de alguma coisa, a gente sempre reclama, não sei, alguma coisa de ser humano, isso daí que a gente sempre reclama. Mas acredite, agradecer é sempre melhor do que reclamar. A segunda coisa é que a vida é muito curta. A gente tem que tentar, assim, aproveitar ao máximo, sabe? Porque vai chegar uma hora que a gente já vai estar lá com 60 anos, 70, e vai olhar pra trás e falar, poxa, parece que foi ontem que eu fiz 10 anos, que eu fiz 15 anos. A terceira coisa é que escolher o curso que a gente vai fazer na faculdade, escolher a nossa profissão, é uma coisa muito difícil. Então, assim, tudo que você puder fazer, tipo, pesquisar antes pra saber o que você quer fazer, e se você entrar na faculdade e ver, ah, não é isso que eu quero de minha vida, sério, faz ao máximo pra você entrar na área que você quer, porque é o que você vai trabalhar a vida toda. Se você não gostar, você vai ser um pouco infeliz, né? Porque você vai trabalhar todos os santos dias na mesma coisa, e vai que você não goste. Então, assim, escolher é uma tarefa muito difícil, mas quando a gente escolhe certo, a gente fica muito feliz. Fazer 18 anos não é tudo o que parece. A gente pensa bem assim, ah, eu vou fazer 18 anos, vou ser livre, vou fazer não sei o quê, que não sei o quê. É, gente, não é bem assim. Então, muda quase nada, só muda, tipo, a sua idade, que você pode ser preso, que é aquela típica piadinha. Mas não muda muita coisa não, sabe? Só muda que você vai vendo que você tá chegando na idade adulta, que daqui a pouco você tem que ter mais responsabilidade do que você tinha antes. A quinta coisa é que algumas amizades não são internas. Eu já tive algumas amizades que eu achava que seriam, tipo, daqui pra sempre. Mas, é, algumas coisas acontecem, algumas coisas você descobre, tal, tal, tal. E aí você acaba, sabe? Você pra cá e a pessoa pra lá. Ou, às vezes, o tempo, você não tem muito tempo, sabe? Fica tudo muito corrido, você começa a estudar muito, trabalhar, tal, tal, tal. Então, assim, algumas amizades não são pra sempre, mas as que você tiver, cara, valoriza, seja sempre com a pessoa, sabe? Ter amigos é muito bom. A sexta coisa é que dinheiro não é tudo na vida. Claro, porque com dinheiro a gente compra várias coisas, a gente compra, nossa, sei lá, mil maquiagens, mil roupas, mil sapatos, mil bolsas, viagens. Mas não é tudo na vida, sabe? Não adianta de nada você ter dinheiro, comprar várias coisas, materiais, e você não ter alguém do seu lado, sabe? Alguém pra te dar, precisar de a mão quando você precisar, alguém pra cuidar de você, alguém pra sorrir com você, sabe? Então, dinheiro não é tudo na vida. Às vezes, uma coisa simples pode mudar alguma coisa na vida de alguma pessoa. Então, eu acho que dinheiro não é tudo. A sétima coisa é que a gente deve nos importar menos com o que as pessoas dizem sobre a gente. Eu sempre fui de me importar muito, de achar que, ai, vai todo mundo, tipo, ai, vai todo mundo falar alguma coisa de mim, ai, eu não vou fazer isso porque fulano vai falar isso. Não tem isso, cara. Sempre vai ter alguém pra te julgar, sempre vai ter alguém pra ficar falando, ai, você fez isso, haha. E, tipo, e daí? O que isso vai mudar na sua vida? Não deve mudar nada. A oitava coisa é, nem tudo é como que parecia ser na infância. Eu acho que eu não preciso dizer muita coisa pra explicar, eu acho que esse é um fato auto-explicativo, e todo mundo vai descobrindo que nem tudo é como era na infância. Nona coisa. A nove é, algumas pessoas realmente são malvadas no mundo. Não existe pessoas malvadas só nos contos de fadas, como as bruxas, os vilões e tudo mais. Algumas pessoas na vida são realmente más. Então, assim, uma coisa que eu tento ser é sempre ser uma pessoa boa. É claro que nem sempre a gente, ai, vai tratar bem alguém, ai, vai ser educado com todo mundo, porque, infelizmente, a gente tá assim, tipo, ah, hoje eu tô um pouco estressada e tal, alguém vai falar alguma coisa, e você pede paciência e fala alguma coisa, sabe? Mas é sempre bom ter na sua essência, a essência de uma pessoa boa. Décima coisa. Chocolate. Sempre vai ser chocolate. Quando você for criança, que você perde o chocolate pro seu pai, porque chocolate é maravilhoso, chocolate você continua sendo chocolate, até você ser velhinho. Cara, chocolate é a melhor coisa. Quando você estiver triste, come chocolate. Quando você estiver feliz, come o chocolatinho, assim, pra comemorar. Sei lá, chocolate é vida. A décima primeira coisa, a gente deve se amar. É muito difícil quando a gente passa por adolescência, várias mudanças e várias coisas, várias pessoas ficam, tipo, colocando coisa na sua cabeça, você coloca coisa na sua cabeça, e aí a gente vai crescendo, assim, com o pensamento de que, ah, eu não sou boa o suficiente, ah, eu não sou tão bonito. Passou a mão. Aí várias pessoas ficam colocando, tipo, coisa na sua cabeça, ou você mesmo colocando coisa na sua cabeça, e, tipo, ah, eu não sou tão bonito, ah, eu deveria ser assim, ah, eu deveria ser essa. E, tipo, você tem que achar que você, ah, não, hoje eu sou linda, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer assim no meu cabelo, tá? Você deve se amar, você deve se olhar no espelho, e, sabe, se sentir bem. E aí depois você vai conseguir olhar pra algumas outras pessoas, vai conseguir amar as outras pessoas, a gente deve se amar, pra amar o próximo. A décima segunda coisa é, uma dica, os desenhos não ficam chatos. Sério, é muito legal ver filme de desenho, é muito legal parar pra ver desenho. Se você tem alguma criança na sua família, igual tem um sobrinho de três anos, e eu, tipo, eu adoro quando ele quer ver desenho, e eu fico do lado dele pra ver desenho. É um pouco difícil, porque criança tem muita energia, tem muito mais energia que a gente, então, às vezes, eles não gostam de ficar vendo tanto desenho. Mas, gente, desenho é muito legal. Décima terceira coisa, a gente vai sentir saudade da escola uma hora. Eu tinha uma professora, era uma professora maravilhosa, e ela sempre falava bem assim, quando a gente reclamava, é, vocês vão sentir saudade da escola, que não sei o que, e, realmente, a gente sente saudade da escola. Décima quarta coisa, se você dormir no sofá, não vai acontecer aquela mágica de você dormir no sofá e acordar na cama, igual você era criança, porque alguém te levou pra cama. Não, você vai acordar no sofá, cheio de dor ainda, e alguém vai falar, você dorme no sofá, lana. Décima quinta coisa, a faculdade não é como é nos filmes americanos. Não é como nos filmes americanos, que tem só curtição, só festa, só não sei o que, aquelas casas da fraternidade, não sei o que. Não, gente, faculdade, é estudar muito, estudar muito, às vezes você vai tirar um tabaço na prova, e você vai lembrar que você tem que fazer não sei o que, você vai lembrar que você tem coisa de viver, não sei o que. Ai, faculdade, é uma coisa boa, mas olha, eu trabalho. Essa é uma sexta coisa que eu aprendi, é que a gente percebe que a gente tá ficando velho quando a gente fala com a criança de algum desenho que a gente via, e a criança não reconhece. Quando algum adulto mais velho que você vem e fala assim, ah, desenho tal da minha idade, aí você fala, não conheço. Então, um dia vai acontecer com você, você vai conversar com uma criança, ah, não sei o que, aquele desenho. Aí a criança vai ficar olhando assim, tipo, que desenho. Vai acontecer, gente. A décima sétima coisa, dirigir não é tão fácil quanto parece. Eu peguei carro pra dirigir, acho que três vezes, e gente, é muito difícil. você tem que cuidar de embreagem, freio, acelerador, marcha, volante, aí tem que olhar aqui, esse espelhinho, atrás, olhar o retrovisor, o outro retrovisor, e, gente, é muito difícil. É sério, é muito difícil. Poderia ser mais fácil, igual no balão de frio, né? Que eles pulam, assim, de um freio pro outro, mas não é tão fácil assim. A décima oitava coisa, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria aprender, é que a gente não deve deixar a criança que existe na gente desaparecer. Porque quanto mais adulto a gente vai ficando, mais responsabilidade vai criando, mais coisas a gente tem que pensar, mais coisas a gente tem que fazer pra dar conta de tudo, e tudo mais. A gente acaba sendo sempre só sério, 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 muito sério. Gente, mas o melhor da vida é poder rir, sabe? Ter inocência de uma criança, porque tem que ser criança, pelo menos um pouco. Não adianta ser só sério e tal. Acho que o lado da gente de criança não pode desaparecer, assim, pra sempre. A décima oitava coisa é que a crise dos 20 anos realmente existe. Quem me conhece sabe que eu fiquei na semana do meu aniversário, assim, gente, vou fazer 20 anos. Gente, a minha idade não vai ser escrita com um mais. Gente, eu tô ficando bem. Gente, eu tô ficando adulta. Isso é crise dos 20 anos. Acontece. Acho que vai acontecer também com os 30, com os 40, com os 50. Mas é assim, acho que sempre vai ter essas crises, tipo, ai meu Deus, muitos anos, ai meu Deus, eu tô ficando velho. Mas é ficando velho que a gente sabe que a gente tá vivendo, que a gente tá aproveitando a vida, que a gente vai ter coisas pra contar, vai poder falar, ai eu vivi isso, ai na minha época. eu acho que mesmo que tenha essa crise dos 20 anos, você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu acho que é bem legal assim mesmo. E a última coisa é que a gente não deve nunca parar de sonhar, mas assim, nem parar de sonhar e nem de correr atrás dos nossos sonhos, sabe? Não adianta só sonhar e falar, ai, daqui a tantos anos eu quero comprar minha casa, mas aí só fica. É, daqui a tantos anos eu vou comprar minha casa. É, daqui a tantos anos eu vou comprar minha casa. Não, eu acho que a gente tem que, sei lá, sonhar muito, sonhar sempre alto, sonhar sempre, mas também correr atrás e realizar os sonhos, porque sonhar é bom, mas poder realizar, eu acho que é fantástico, assim, é incrível. Então é isso, essas são 20 coisas que eu aprendi com os 20 anos, são coisas aleatórias mesmo, como vocês perceberam, e se vocês concordam, discordam, acho que eu deixei de falar alguma coisa, deixe aqui embaixo nos comentários, e se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreva no nosso canal, e acesse nosso blog, tem muita coisa legal por lá. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com quem já fez 20 anos, com quem vai fazer 20 anos agora, com quem já passou há muito tempo, então é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!